A questão está no ar na rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Graham Bell, inventor do telefone, faz sua primeira ligação em 10 de março de 1876. Em 10 de março de 1876, aconteceu a primeira conversa telefônica, quando o inventor Graham Bell ligou para seu assistente em outra sala, dizendo Sr. Watson, venha para cá, quero falar com você. Graham Bell havia recebido a patente exatamente três dias antes. Alexander Graham Bell, nascido em Indimburgo, na Escócia, em 1847, era filho de Alexander Melville Bell, reconhecido a autoridade em discursos públicos e correção de fala. O jovem Bell, treinado para assumir os negócios da família, tornou-se instrutor de voz ainda adolescente, começando nesta época a fazer experiências com o som. Em 1870, sua família mudou-se para a província de Ontário, no Canadá. E em 1871, Bell viajou para Boston, nos Estados Unidos, a fim de demonstrar o método de ensino aos surdos de seu pai. No ano seguinte, abriu a própria escola de treinamento de professores de surdos em Boston e, em 1873, tornou-se professor de fisiologia vocal na Universidade de Boston. No tempo livre, Bell fazia experiências com ondas sonoras, convencendo-se que seria possível transmitir a voz por meio de um sistema parecido com o telégrafo. Contratou um talentoso mecânico, Thomas Watson, para ajudá-lo na tarefa. Os dois despenderam incontáveis noites tentando converter as ideias de Bell em algo prático. Em 1875, enquanto trabalhava com seu telégrafo múltiplo, Bell desenvolveu as ideias básicas para o telefone. Desenhou um dispositivo para transmitir as vibrações da fala eletricamente entre dois auriculares e, em junho de 1875, testou sua invenção. Nenhuma palavra inteligível foi transmitida, mas sons parecidos com a voz humana foram ouvidos em um dos auriculares. Em 14 de fevereiro de 1876, deu entrada no pedido de patente para seu telefone. Apenas algumas horas mais tarde, outro inventor, Elisha Gray, preencheu um documento junto ao escritório de patente dos Estados Unidos sobre sua intenção de buscar uma patente similar de transmissor auricular de telefone. Mas foi Bell que, em 7 de março, recebeu a patente, sob o número de 174.465, que lhe garantia a propriedade tanto dos instrumentos telefônicos quanto do sistema de telefonia. Três dias depois, Bell testou com sucesso seu telefone pela primeira vez em sua casa em Boston. Em maio, demonstrou publicamente sua invenção diante da Academia Americana de Artes e Ciências em Boston e, em junho, na Exposição Centenária da Filadélfia. Em outubro, foi bem sucedido em manter uma conversação telefônica a mais de três quilômetros entre Boston e Cambridge Port. Em 1877, constituiu a Bell Telephone Company. Não demorou as centenas de pedidos legais de impugnação contra a patente de Bell serem interpostas, mas a Suprema Corte finalmente deu ganho de causa à Bell Telephone Company, passando assim a gozar do monopólio do telefone até que a patente expirasse em 1894. Bell vendeu sua empresa em 1899 à American Telephone and Telegraph Company, em TNT, que se tornou a maior corporação de telecomunicações do mundo. Grumbel continuou com seus experimentos em comunicação, inventando o fotofone que transmitia a voz através de raios luminosos e o grafofone que registrava os sons. Seguiu trabalhando com os surdos-mudos, inclusive com o famoso método de seu pai, e usou os royalties de suas invenções para financiar diversas entidades dedicadas à educação oral dos surdos. Faleceu em 1922 em sua casa de verão na ilha de Camp Breton, no Canadá. O sininho que durante décadas figurou nos telefones e nos papéis promocionais da AT&T, inclusive aqui no Brasil, era uma referência ao inventor Bell. Bell, em inglês, significa sino. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição Laila Manoeli Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoio.operamundi.com.br Obrigada! legendário